Voltamos com Dinheiro e Negócios. Estamos na Praça Dom José Gaspar, no centro da capital paulista, numa reportagem especial sobre bancas de jornais. Da cidade que você é natural, lá no Chile, existem também as bancas de jornais. Como é que é diferente daqui? É bem diferente. Existe aberto, nada fechadinho, é tudo aberto, tudo no seu, como é que pode se dizer, como se fosse uma feira livre. Então já é bem diferente. Não é que nem aqui não, tudo bonitinho. Pelo menos onde eu moro é assim, é tudo ao público, parece uma feira livre pra todo mundo. Tem livros, tem de tudo. Então é diferente. Como é que é o nome da cidade que você é natural? Lota. Lota, de Chile. Oitava região. E quem são as pessoas que param pra conversar com você, que pedem informações? São pessoas de todos os tipos? De todos os tipos, de todas as raças, idade, não tem um público específico. É como eu falei, o jornaleiro tá numa esquina, no meio de uma praça, onde passa 300 mil pessoas por dia. E os caras vão, a porta mais aberta é o jornal. Então o pessoal vai. Então aqui, aqui eu tenho que falar inglês, japonês, chinês, tailandês, alemão. Falo com todo mundo, né? Todo mundo o dia inteiro. Eu tenho, agora mesmo tinha um chinês, então o cara quer saber como é que a conta dele é transferida pro nome dele. Então é o jornaleiro que eu tenho que explicar pra ele. É verdade. Aqui mesmo nessa esquina, bem na esquina mesmo, era a TAP, né? Então a portuguesada vem tudo aqui. Eu tenho que explicar pro cara que a TAP foi lá pra Paulista e qual ônibus levar a informação o dia inteiro, cara. Dia inteiro. Então aí você vai conhecendo gente. E dentro da banca de jornal eu já viajei pra vários países, porque devido a clientes que vêm a gente torna uma amizade. Tudo dentro da banca de jornal. Eu já conheci tudo. Acho que não tem uma raça que eu não consigo. Porque a gente não conversa. Quais são as principais alegrias e as principais dificuldades que você encontra nesse empreendimento? Então, a alegria é falar com todo mundo, convencer todo mundo, ter um ponto de referência, todo mundo achar que o jornaleiro é legal e o jornaleiro é legal sim. A dificuldade é saber que todo mundo, quando acontece coisa errada, também todo mundo fala pro jornaleiro, né? Por exemplo, esse prédio aí de frente aí que eu tenho cadastrado uns 50 clientes daí, sem falar os outros que não são, todo ano vai dois, três embora e a gente tem que dividir o sofrimento com o pessoal, né? Mais ou menos uns seis meses atrás, portuguesinho, que eles descem todo dia, pegava o jornal, a gente ia tomar café ali no Suplicy. O ironia do destino. O dia que eu não fui com o cara, meu, o cara caiu ali de frente à pastelaria e faleceu. O dia que eu não fui, todo dia eu ia com o cara, o dia que eu não fui, o cara caiu, faleceu. Você divide as alegrias e as frisfeiras também, né? E vira ponto de referência, né? Entre outras coisas também, né, cara? Puta, rouba, o cara é roubado, o cara vem aqui dentro da banca de jornal, onde tem um posto policial. Se o cara, é o dia inteiro, todo dia tem uma história boa e uma história ruim pra contar. Esse empreendimento, ele é mais simples de você administrar ou ele requer também muito conhecimento, muito talento? Então hoje banca de jornal, então não é só jornal, né? Fala banca de jornal, é banca de jornal e revista. Hoje banca de jornal, digamos que é uma loja de conveniência. E por ser uma loja de conveniência, você tem N itens, né? E não é uma loja de conveniência estatizada, digamos, dentro de um supermercado, que o cara vai lá e tem aquilo. Então aqui, passa 300 mil pessoas em frente à minha banca, dessas 300 mil pessoas, você tem que ter diversos itens e pra administrar, comprar, é complicado. Os vendedores vêm tudo aí. Se tiver preço melhor, a gente não compra, então tem que sair, tem que comprar, tem que correr atrás de preço. Tem que saber o que tá vendendo, saber o que o pessoal pede, conferir novidade no mercado. É uma coisa complicadinha pra se administrar, né? Parte de revista livre, isso é normal, quer dizer, de todas, ajuda a gente. Mas a conveniência em geral, não é, amigo. Hoje banca de jornal, por exemplo, a nossa banca, a gente é um banco dentro da banca, então eu tenho que administrar isso, hoje eu pago conta, faço esses alimentos, depósitos. Eu tenho as operadoras de celular, que são cinco ou seis, eu tenho pra todas. Bilhete único, o pessoal precisa de carregar, mas a gente não é só uma banca, a gente é um serviço, é uma... Por isso que eu falo que o governo deveria olhar mais pra gente, a gente é um serviço de utilidade pública, né? Não é só uma banca de jornal, o cara não vai na banca de jornal hoje pra comprar uma revista livre, ele vai, entre outras coisas, pra pedir uma informação, comprar passagem, comprar passaportes, vendo passaportes aqui desses clubes aquáticos, quanto é clube do Brasil, a gente vende. Então não é só uma revista, então pra administrar isso não é mole, cara. Então a gente tem hoje aí um faturamento de tanto que pra chegar a esse faturamento a briga é boa. Pra briga ser boa você tem que procurar de tudo, cara. É complicado. Hoje eu tenho mais de mil itens aí na banca, né? Cada vez na minha banca eu tenho mais de mil itens, entre livros, jornais, revistas, doce, N coisas. Então não é tão simples administrar uma banca de jornal. Não é nem nas nossas, não. A função, então, de uma banca de jornal, a função social, ela é importante, né? Então, como eu tinha te falado, se o cara for roubado ali, ele vai na banca de jornal falar Ah, eu fui roubado. Se o cara quer uma informação, ele vai na banca de jornal. E hoje mais que isso é pra você ver a minha função social. Hoje você quer pagar uma conta, até as nove horas da noite eu tô aí, você pode ir na banca de jornal. Você quer fazer um depósito e até as nove horas da noite eu tô na banca, todas as seis da manhã, às nove horas. Então, como eu falei, não vende só um jornal, um livro. Então, hoje a gente serve como utilidade pública mesmo. O pessoal vem na banca e certos serviços a gente não cobra nada, né? Não vai lá pagar uma conta, a gente não cobra nada, só cobra a conta. Como é que você concilia a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Já que são muitas horas de trabalho todos os dias, né? Eu tenho que fugir do estresse, né? Aí eu faço tudo que não tem papel, nem livro, nem revista. Então, fim de semana, fala meu amigo, fim de semana, esse ali eu nem conheço. Fim de semana, fim de semana a gente tem que fazer coisas, cara, que sei lá. Fim de semana, bom, trabalho sábado, domingo e feriado. Então, quando você tem uma folga, você tem que fazer alguma coisa que livre a sua cabeça. Se você for assistir televisão, vai pesar a sua cabeça. Eu tenho como hobby andar de moto, né? Então, fim de semana eu ando de moto e consigo tirar um pouquinho do meu serviço. Porque o meu serviço é muito atual, né? O serviço é atual, que sai na banca de jornal, que sai na televisão, que sai na internet. Então, estou o tempo inteiro conectado, cara. Então, tem que tentar fazer coisas diferentes. Geralmente, eu faço mergulho também. Então, aí eu esqueço, entre dois mundos que eu esqueço um pouquinho dessa parte aí. Mas dá para fazer as duas coisas assim. Eu vou te fazer uma pergunta engraçada. Qual a notícia de hoje? Boa. Essa é a notícia de hoje. Da praça? Cara, a notícia da praça são duas coisas... São duas notícias que já não é mais novidade. Uma é que o pessoal está reclamando que a Cracolândia está voltando para a praça, está vindo para a praça, devido ao fechamento. Então, tem muitos usuários de droga aqui. Esse pedaço. E a outra notícia legal é que você tem uma bela praça no centro de São Paulo. Isso é legal. Todo mundo comenta. Porra, porra, que praça legal. Isso é muito bom. E a outra é que o pessoal da Cracolândia está invadindo, né? Duas coisas que comentam-se muito, ultimamente, nesses últimos dias. O cara chega, puta, meu, que praça legal e tal. Aí chega ali na esquina, puta, está cheio de mendigo, cheio de... E tal, mas uma... Por incrível que pareça, já tem mais ou menos uns seis meses que ninguém foi roubado aqui. Não teve... A gente cuida também, né, cara? A polícia está ali, é porque a gente quer. Então, tem toda essa. E a sua notícia? Qual a sua notícia de hoje? Mãe, eu estou na televisão. Soltão, você é muito boa. Acho que fechamos, viu? No próximo bloco, mais dinheiro e negócios pra você. Até já!